Camarote Shows Brisonete Tô me sentindo carente Tô nunca mais joelho Pra ter saudade da gente No quarto botando terror Saudade da picada Sentada malvada Sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando ainda cedo Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de maldenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de maldenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Começando de perigosa Tua gemidinha é bom demais Tô me sentindo carente Eu nunca mais doendo Eu nunca mais doendo Não tenho saudade da gente Com o quarto botando terror Saudade da picada malvada Tá sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando ainda cedo Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Hoje em dia é bom demais Pelo homem de escola, melhor cerveja do Brasil E esse eu garanto